Oi pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo, meu nome é Verônica e hoje eu vim falar sobre curcuma dor. Se você tá aqui, se você quer saber mais informações sobre esse suplemento, tá? Se tá no vídeo certo, tenho alertas aqui muito importantes e quero começar com o primeiro, que é cuidado com o lugar que você vai comprar o produto, porque esse produto só pode ser vendido no site oficial, tá? E pra ajudar, eu tô deixando o link pra você aqui abaixo, na descrição desse vídeo e nos comentários fixados também. E eu já quero começar logo com esse alerta, porque infelizmente eu já vi pessoas na internet vendendo esse produto de forma falsa, tá? Embora seja um produto novo, que acabou de ser lançado, já vi pessoas criando sites e links falsos, que pode acontecer com você duas coisas, ou você realmente recebeu o produto, tá? Mas é um produto falso, com uma formulação que não vai te gerar resultado, ou você pode até não receber o produto, que é o mais comum, tá? Geralmente eles não mandam nada pra sua casa, e aí você não consegue nem pegar o seu dinheiro e acaba caindo nesse golpe. Então cuidado, tá? Com o lugar que você vai comprar, pra ajudar, o link tá aqui abaixo, e é nesse link aqui abaixo também que você consegue o reembolso, tá? Caso você teste o produto e decida que o produto não é pra você, tá bom? Eu vou falar mais sobre o reembolso ao longo do vídeo, mas o link é oficial do site, lugar certinho, tá? Aqui abaixo na descrição. O que é o curcumador? É um suplemento, tá? É 100% natural e também aprovado certificado pela Anvisa. Isso quer dizer que não há nenhuma contraindicação, você não precisa de bula, não precisa de receita médica, aliás, você não precisa de receita médica, tá? Indicação médica para comprar esse produto, tá? E pra quem é, tá? É pra pessoas que estão sofrendo com diversas inflamações, diversos tipos de dores, tá? Como, por exemplo, pra quem tá em inflamação no disco de hérnia, tá? Ou se você tem artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, na coluna, quadril inchado, os joelhos, os pés, tá? Pulso, bursite no ombro, inchaço no tornozelo, calcanhar, tá? É pra você que quer dar adeus a essas dores de forma definitiva, tá? E pra você que tá cansado de investir, de usar o analgésico, tomar remédio, ir ao médico com consistência, ou simplesmente acabando aí vivendo com essas dores, tá? E então, dentro dessa fórmula, tá? Há uma combinação, são três principais ingredientes nessa fórmula aqui que combatem essas dores e a inflamação, que no caso é a cúrcuma, tá? O óleo puro de cúrcuma, que é proveniente aí do açafrão, o colágeno tipo 2 e também a vitamina D. Esses são os três principais ativos que vão combater essa inflamação no seu corpo e eliminar essas dores, tá? E que vai resultar em resultados duradouros e imediatos, tá? Os clientes relatam aqui ter resultado já no primeiro mês, nos primeiros 30 dias, mas o fabricante indica tomar uma cápsula por dia por pelo menos três meses ou mais pra dar tempo da forma realmente agindo o seu corpo de forma permanente aí duradoura enquanto você mantiver o tratamento, tá? Então, eu vim aqui no site pra conferir também os valores disponíveis, os kits disponíveis hoje com essa promoção, tá? Você consegue olhar toda essa informação também, mais informações, clicando no link que tá aqui abaixo. E em relação aos valores, os valores que você vê aqui nesse site é o único valor que você vai pagar, não tem cláusula, não tem cargo, não há nada extra. E eu vou recomendar que você aproveite o desconto que tá aqui hoje para os kits de três ou cinco frascos, tá? Pra que você tenha esse estoque disponível na sua casa e não interrompa o seu tratamento, tá? Que é muito importante manter o tratamento, não pular os dias e nem esquecer de usar o produto, tá? Pra que os seus resultados realmente sejam excepcionais, tá bom? E é isso, eu queria gravar esse vídeo, tá? Pra te passar esses detalhes, tá? Pra lembrar você que se você comprar o produto e fazer o tratamento certinho, levar a sério o seu tratamento, tá bom? Pelo menos três meses ou mais. E também pra você ter cuidado com o lugar que você vai comprar o produto, tá bom? Pra você ter acesso às suas garantias, porque caso você precise de um reembolso, tá? É nesse site que tá aqui abaixo, no link abaixo, que você vai entrar em contato com os fortes e eles vão devolver todo o seu dinheiro, tá bom? Espero que você fique bem e até a próxima. Tchau, tchau.